Eu só queria me apresentar. Eu sou Will Newman. Seis passos de distância. Vocês conhecem as regras. Deixa eu adivinhar. Você é o tipo de cara que ignora as regras só pra se sentir no controle. Eu acertei? Você não errou. Você acha isso fofo? E você acha que é? E aí, mundo? O meu pulmão só funciona a 35% agora. As pessoas com fibrose cística têm que manter seis passos de distância entre elas pra não pegar bactérias umas das outras. Nada vai salvar as nossas vidas, Stella. Respiramos ar emprestado. Não. Me recuso a acreditar nisso. Posso ver seu tratamento? O que é isso? Você me enlouquece. Vamos fazer os tratamentos juntos pra eu ter certeza que você tá fazendo direito. Sempre atrás de um jeito de passar mais tempo comigo, né, Stella? Não acredito que quando finalmente se interessa por um cara, ele também tem fibrose. Eu gosto de te ver assim. Assim como? Com esperança. Em março. Por que eu não trouxe uma roupa legal? Ah, porque todo mundo faz a mala pra um encontro romântico no hospital. Nossa, você é bonita e corajosa. Queria tocar em você. Fique longe. Sempre há seis passos, eu sei. Se pegar a infecção, pode se despedir dos novos pulmões. Quando a vida te afasta... Nós não somos normais. Não podemos arriscar desse jeito. O amor te fortalece. Esse tempo todo eu vivi pro meu tratamento. Em vez de fazer o tratamento pra eu poder viver. E... Eu quero viver. Eu só quero ficar com você. Eu não posso. Depois de tudo que a fibrose roubou de mim... Eu não me importo de roubar um pouquinho também. Um passo. Só um passo mais perto. Há cinco passos de você. Breve no cinema. Como a fibril... Com você 귀여u. Tchau.